Bom, muito boa noite, eu tenho aqui o prazer de estar com os nossos palestrantes de hoje no nosso ciclo e antes de mais nada então passo a palavra ao nosso colaborador, Pedro Henrique Gonê Branco, que dará, falará algumas palavras de introdução. Muito obrigado professor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de debates organizado pelo professor Márcio Ório à frente do núcleo de, núcleo setorial de direito regulatório. Esta é a palestra de número 209 do ciclo, que neste semestre alcança sua 15ª edição e se consolida como um dos principais projetos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e o mais antigo ainda em execução que se propõe levar para os alunos de graduação e de mais interessados, claro, uma conversa com as pessoas que fazem regulação, que colocam a regulação na prática, que transportam para a vida real as teorias que se aprendem em sala de aula. Então, professor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço e deixe-me apresentar aos palestrantes de hoje. Nós temos aqui a presença do doutor Luciano Charlita e do doutor Ronaldo Neves de Moura Filho. O doutor Luciano, ele é PhD em Política e Desenvolvimento pela Universidade de Hiroshima, especialista em regulação da Anatel, é um Research Fellow do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Universidade de Direito da UNB. E o doutor Ronaldo Neves de Moura Filho, ele já participou ativamente da presidência da Agência Nacional de Telecomunicações com projetos e o encaminhamento das mais variadas questões e, evidentemente, também colabora conosco aqui no ciclo já há algum tempo. Nós já tivemos apresentações, tanto do doutor Luciano quanto do doutor Ronaldo e hoje nós temos o privilégio de ter uma apresentação sobre um tema muito específico, interessante, que é a recorrência de estereótipos de gênero em algoritmos de inteligência artificial. E às vezes me perguntam se um ciclo de palestras na faculdade de Direito deveria ter exclusivamente abordagens jurídicas. E a resposta que eu dou é que modelagens regulatórias, as mais avançadas hoje, elas não são nunca unidisciplinares, monodisciplinares, elas são abordagens interdisciplinares que envolvem estudos de economia, estudos de ciência política, estudos de tecnologia, estudos de comunicação, estudos de diversos outros níveis de análise. Então, estudos de administração e assim por diante. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aos palestrantes, não sem antes agradecer imensamente, novamente, a disponibilidade de estar conosco aqui sexta-feira à noite. Bom, em primeiro lugar, boa noite, professor Márcio e audiência. A gente tem essa parceria que vai se firmando cada vez mais forte ao longo do tempo e é sempre muito satisfatório daqui compartilhar um pouco dos nossos estudos com o senhor e com o seu grupo aí de pesquisadores e estudantes. Eu vou abrir para vocês um PowerPoint, aí vocês me falam se estão conseguindo ver a tela. Estamos, agora sim, apresentação plena. Isso. Bom, queria então informar algumas, alguns preparativos aqui para a gente iniciar a apresentação e eu acho que a primeira e mais importante, professor, e equipe, alunos, pesquisadores, é que essa é a nossa primeira apresentação pública sobre esse novo estudo que nós estamos desenvolvendo aqui ao longo dos últimos três meses, aproximadamente. Então, realmente, a gente priorizou fazer uma apresentação aqui para o grupo do senhor, sabendo que da qualidade do debate e, então, realmente, a gente está debutando aqui nesse tema em termos de apresentação ao público, né? Tem um debate já extenso aqui interno, minha com o Ronaldo, que é coautor de alguns estudos que a gente está preparando sobre essa matéria e hoje a gente faz, então, essa apresentação. Bom, a apresentação de hoje vai tratar de normalização estética de gênero em mídias sociais e a gente vai tentar, então, identificar como a mulher brasileira é mostrada, né? Ela é mostrada no Instagram, uma das principais redes sociais em uso aqui no Brasil. Eu vou fazer uma apresentação, então, dos itens que a gente vai apresentar hoje e aí, em seguida, eu já passo a palavra para o doutor Ronaldo, que vai fazer uma contextualização do conceito e do contexto regulatório no qual o tema está inserido. Bom, a gente vai fazer, então, essa apresentação em seis partes, vai durar em torno de 40 minutos. Depois da apresentação do Ronaldo sobre essa parte mais contextual, a gente entra, então, numa parte de análise de dados. Eu tentei tirar muito a linguagem computacional para deixar uma linguagem mais neutra, mas caso algum dos colegas queiram aprofundar no tema agora ou depois, a gente fica à disposição. Apresentamos a metodologia e alguns resultados. No fim, a gente vai falar das conclusões e alguns debates que a gente considera importante aqui para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa. Ronaldo? Bom, obrigado, Charlita. Queria, antes de começar a exposição, agradecer mais uma vez o convite do professor Marciório. É um prazer e uma honra muito grande estar novamente aqui no ciclo. E para a gente que, além de trabalhar com essas questões relacionadas a telecomunicações, a conectividade em geral, agora em relação à inteligência artificial também, é sempre muito bom encontrar a academia, porque os debates são sempre proveitosos. Todas as vezes que a gente teve aqui no ciclo, a gente voltou com questionamentos interessantes, tanto para a nossa vida profissional, quanto para a vida acadêmica. Bom, e aqui nós estamos falando de um tema que é novo e que eu acho que, e aqui eu estou falando como operador do direito, colega de vocês nisso, eu acho que é um tema que vai exigir muito em termos de estudos, de reflexões nas próximas décadas, sem dúvida. Então, é um campo que está começando a ser explorado pelo direito agora, embora já existam discussões computacionais, filosóficas, há algumas décadas, e até em relação ao direito, mas agora, com a tecnologia se fazendo cada vez mais presente nas nossas vidas, esses aspectos de inteligência artificial, eles começam a ganhar centralidade para o direito, sem dúvida. Bom, e aí eu começo a nossa apresentação já fazendo um disclaimer que os slides estão em inglês, porque era a nossa preparação para a primeira apresentação internacional, que deve acontecer nos próximos meses, e então eu peço perdão por isso, mas se tiver qualquer necessidade de esclarecimento, a gente presta, viu? Bom, a gente vai começar de início falando sobre uma definição possível para a inteligência artificial, embora já se fale tanto nela, que seja até intuitivo, quando se fala em inteligência artificial, a gente ter algumas, até imagens recorrentes do que seria, a gente pensa em robótica, a gente pensa também em conectividade, em redes sociais, agora a gente pensa até nessa interface que a gente tem com o atendimento robotizado, com dispositivos que a gente tem em casa e que tem interação, mas a verdade é que ainda não existe uma definição largamente aceita de inteligência artificial para a ciência, para os diversos campos de conhecimento, eu não estou falando só para o direito, e a gente sabe que definir um termo é algo que em si também influencia a pesquisa. Então, essa falta de unidade na definição de inteligência artificial, por um lado, ele é negativo, porque a cada trabalho é muito necessário que se define exatamente do que se está falando, e não só trabalho acadêmico, mas o legislador também tem que ter mais cuidado com a definição, o regulador vai ter que ter mais cuidado com a definição, esse é um aspecto negativo, mas um aspecto positivo de não haver essas definições tão sedimentadas, é que dá para olhar com mais cuidado para a finalidade de cada pesquisa, de cada lei, ou de cada regulação para criar a definição. Bom, em termos gerais, uma definição boa é aquela que não se afasta tanto do senso comum, daquilo que ela quer representar, mas que fixa limites, faz um recorte, dá margem, como eu falei, para que se pesquise os desdobramentos desse fenômeno, que se quer entender, e que seja simples. Então, para a nossa pesquisa, a gente olhou definições de inteligência artificial na doutrina e em instrumentos de trabalho também, como já existe até normativos, outros em âmbito de recomendação, como o que tem da OCDE, para tentar chegar a algo que preenchesse esses critérios que eu disse, porque sempre que se fala em inteligência artificial, a gente está pensando em algo que seja multidimensional, que esteja voltado para a solução de problemas, que tenha um comportamento apropriado para atingir fins, que atinja objetivos em um ambiente complexo, e o que a gente percebe é que sempre que se faz essa abstração, está se descrevendo, por se tratar de inteligência, algum aspecto de reflexo de como funcionaria a mente humana, um dos aspectos de como funcionaria a mente humana, e o resultado disso seriam técnicas, e aí a gente teria o resultado dessas técnicas, como representações, sacionalizações, cálculos, o machine learning, processamento de linguagem natural, e a robótica. Quando então a gente olha para isso tudo, que está gravitando em torno de quando a gente fala inteligência artificial, e aí escolhemos esse conceito, que parece muito com o conceito que a Comissão Europeia está trabalhando para a regulação deles, que seria de tratar a inteligência artificial como qualquer tecnologia que capacita sistemas digitais a gerar resultados como conteúdos, predições, ou executar de forma automatizada um processo decisório. Então, inteligência artificial seria aquilo que está se adaptando a um determinado ambiente para tomar uma decisão para o qual ele foi orientado por um humano em relação a um objetivo. A gente imagina esse conceito como bom para esse trabalho, e eu queria só frisar essa parte da inteligência artificial como esse sistema que toma decisões, porque aí a gente vai ver como isso é a parte mais interessante do link com o trabalho de verificação de como funciona o sistema de priorização do Instagram que acaba por construir o estereótipo. Bom, mas antes de chegar lá, e para mostrar a relevância, até a relevância da pesquisa e de outras que existem também orientadas a esses fins, eu queria mencionar como a inteligência artificial vem sendo tratada como um objeto de intervenção do poder público. Eu começo pelo Brasil, o Brasil tem uma estratégia brasileira de inteligência artificial que foi lançada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em 2021. essa estratégia brasileira de inteligência artificial ela é um documento prioritariamente de política pública. Então, embora ele traga diretrizes de como deva ser a pesquisa para a inteligência artificial, o desenvolvimento, como o Estado deve aplicar ferramentas de inteligência artificial ou até como se faça a regulação, ele toca e nessa parte ela toca de forma até superficial e isso pelo próprio caráter do documento, a gente não está falando ainda de um instrumento concreto, muito concreto de intervenção. Anteriormente, a estratégia brasileira de inteligência artificial, a gente tinha uma menção à inteligência artificial na estratégia brasileira de transformação digital do antigo MCTIC, de 2018, onde já se via a inteligência artificial como um pilar de transformação da sociedade. E aí, o que a gente deveria reter para esses efeitos regulatórios e que esse documento, principalmente, a estratégia brasileira de inteligência artificial traz, é de que tem que se ter um olhar para gestão de riscos. E aí, esses dois documentos estão postos e começam a haver no Congresso Nacional iniciativas legislativas que tocam em inteligência artificial. E a iniciativa que é a mais conhecida e que teve uma tramitação até mais significativa, porque passou pela Câmara dos Deputados e agora já está no Senado Federal e passou a aglutinar outros dois projetos de lei. É o projeto de lei 21A de 2020. É um projeto de lei muito principiológico, muito amparado em não colocar por si só como vai se dar a intervenção estatal em relação à inteligência artificial, mas lançar a base para como ela vai se fazer. E nisso, esse projeto de lei também trata de gestão de riscos e ele traz uma preocupação grande com não discriminação, com preservação de direitos humanos e de aspectos éticos e de mitigação de vieses contrários à legislação. Ou seja, já dá para ver que o legislador trabalhando, ele quer que a atuação do poder público num segundo momento, e aí isso vai ser dito que isso vai ser feito pelos órgãos setoriais, técnicos competentes, que haja ações que mitiguem os vieses contrários à legislação. Por exemplo, vieses da inteligência artificial que sejam discriminatórios ou que afetem a saúde, ou que afetem a vida ou direito ao trabalho. Então, já dá para entender isso do projeto de lei em discussão. Ele também cuida muito de preservar o campo para a inovação, justamente por essa razão que estava lá na estratégia brasileira de transformação digital, de entender inteligência artificial como algo que tem um potencial econômico muito grande, ninguém quer tolher inovação, tem essa preocupação muito grande e ele traz também algo muito interessante, já que aqui a gente está falando de direita administrativa e regulação, esse projeto de lei ele já olha também para o papel da autorregulação, impacto regulatório, gestão de riscos e autorregulação também já tem um papel anunciado. então ao contrário de marcos regulatórios mais antigos e aí eu comparando com o marco regulatório das telecomunicações original que é de 90 e que não trazia isso de forma explícita da autorregulação, esse projeto de lei por exemplo, ele se tornando lei ele já traz de forma explícita uma uma menção à autorregulação. Bom, esse é o cenário brasileiro. Nos Estados Unidos a gente tem também uma preocupação no nível federal vou mencionar já tem uma iniciativa da própria Casa Branca em 2016 no governo Obama de ter um órgão específico cuidando de diretrizes para inteligência artificial e agora em 2021 já no governo Biden também numa iniciativa da Casa Branca decidiu-se começar a desenvolver um Bill of Rights para esclarecer quais são os direitos e as liberdades a serem respeitados pela tecnologia. A Casa Branca está trabalhando nisso foram realizados os public requests em novembro do ano passado eles segmentaram então as reuniões para ouvir sociedade academia setor privado elas tiveram até temáticas temáticas sobre biometria temáticas sobre respeito ao consumidor temática de respeito a valores democráticos e bem-estar então eles estão trabalhando nisso a ideia é que não se tenha algo como força de lei isso já está anunciado mas o que o governo federal norte-americano quer entregar para a sociedade é esse documento esclarecedor de referência a direitos e proteções que eles já entendem existentes hoje mas para que se diga como devem ser respeitados no mundo da inteligência artificial e aí as preocupações são lá como as mesmas e discriminação aparece muito manipulação aparece muito preservação da saúde física e psíquica também aparecem como preocupações mencionadas até a título de exemplo na documentação de trabalho norte-americana e também a preocupação em preservar o campo para a inovação para o desenvolvimento econômico enfim as variáveis se parecem nos dois países e aí por fim eu vou mencionar a proposta europeia que das três é a proposta mais detalhada em termos de extensão de até de motivação o próprio instrumento proposto a minuta ela é uma minuta de regramento muito detalhada é uma proposta que a comissão europeia entregou no ano passado ela trouxe a público uma proposta de ato de inteligência artificial e ela entrega essa proposta para o parlamento europeu e para o conselho da europa porque eles são no processo legislativo da união europeia eles são colegisladores eles já fizeram um comitê específico e eles já estão cuidando dessa de analisar essa proposta e aí a proposta da união europeia por ser mais detalhada ela traz essa equação com a qual o Brasil está lidando os Estados Unidos estão lidando mas ela também já nos deixa ver quais são os próximos passos regulatórios possíveis e eu vou entrar nela com um pouco mais de detalhe ela também está endereçando riscos a segurança a direitos fundamentais tem um objetivo econômico claro e é próprio porque a gente está falando da composição da união europeia de criar um mercado único para a inteligência artificial no continente e ao mesmo tempo de fazer algo um ato que seja compatível com a legislação em vigor hoje no nível europeu que se integre aos normativos europeus de proteção de dados por exemplo é isso eles estão discutindo muito essa interface ela ainda tem peças a se encaixar mas também as normas de proteção consumerista e também as normas internas de cada país então eles pela própria natureza da união europeia eles têm um desafio também de arranjo institucional que Brasil e Estados Unidos tem dentro de suas federações mas onde os papéis estão mais claros e a abordagem que a união europeia faz que também é uma abordagem de gestão de riscos ela ela é muito responsiva na sua natureza e aí a proposta de ato ela já traz em si uma categorização daquilo que seria do risco inaceitável até o mínimo risco ou risco permitido e ela vem até com aquilo que é muito próximo a uma exemplificação e aí o que vocês estão vendo nessa é quase a pirâmide da responsividade minha pirâmide não ficou tão bonita mas a ideia era essa o risco inaceitável ou proibido é aquilo que o ato vai dizer que seria se colocar em mercado um serviço ou um sistema de inteligência artificial que por exemplo utilizasse técnicas subliminares além da consciência do indivíduo para distorcer o comportamento da pessoa de uma maneira que possivelmente causasse para aquela pessoa ou para outra pessoa risco físico ou psicológico então aqui a gente já tem de forma declarada uma preocupação muito grande com com o viés de conteúdo também à medida que a gente sabe que o acesso a conteúdo o direcionamento de conteúdo podem ser podem ser de alguma forma entendido como técnicas subliminares e podem eventualmente ter efeito outra questão que a comissão europeia também olha como passível de proibição seria a exploração de vulnerabilidades de um determinado grupo de pessoas em relação à sua idade ou questões físicas ou mentais e também para distorcer comportamento ou seja que quer se evitar a manipulação bom então esses são os casos extremos alguns dos casos extremos eu falei deles porque é o que faz muito sentido com nosso problema de pesquisa mas a gente tem também aquilo que se entende como de alto risco e aí tem quem for utilizar esses sistemas as empresas foram colocar esses sistemas no mercado de alto risco eles vão passar por uma aferição de conformidade exante e aí é como sistemas automáticos de recrutamento ora não pode uma empresa usar um sistema de recrutamento que tenha um viés de discriminação racial e esse viés de discriminação racial ele pode vir embutido por exemplo porque se fez o algoritmo baseado nos empregados de hoje da empresa então tem uma preocupação até nessa camada ou de law enforcement porque inteligência artificial também é utilizada em alguns casos para fazer análise de perfil até para concessão ou não de liberdade provisória naquele primeiro momento ali da persecução penal então aqui é alto risco para outros sistemas e aqui a gente vai falar como chatbots ou reconhecimento de emoções enfim são obrigações que estão se prevendo de transparência as pessoas tem aqui querendo entender como eles funcionam e tem outros que se entende que não tem risco algum bom então e a Europa também como eu disse olha para a inovação para proteger a inovação tem a autorregulação tem um papel muito grande existe um espaço já desenhado para que as respostas sejam dadas não só pelo poder público mas os remédios sejam aplicados pelas próprias companhias detentor do sistema de inteligência artificial então o ato lá que se propõe também nasce com esse DNA de responsividade e de autorregulação bom antes de passar para o Luciano eu vou sintetizar dizendo que então aqui a gente tem Brasil Estados Unidos e União Europeia podia até citar outros exemplos é muito parecido todos os quase todas quase todas as nações estão com a mesma equação embora no nível internacional elas já não elas não estejam conseguindo se entender mas esses três essas né essas três iniciativas que eu citei são esforços para criar um cenário onde os direitos hoje existentes dos indivíduos sejam preservados onde não haja discriminação e a saúde física e psíquica esteja protegida e aí né pela própria importância que as redes sociais assumiram é para o lazer para a comunicação interpessoal é para atividades econômicas porque elas são um veículo de publicidade é de altíssima relevância hoje o direcionamento de conteúdo e a priorização de conteúdo se tornaram questões muito sensíveis e que podem afetar justamente aquilo que as iniciativas legais e regulatórias querem proteger e o que a gente antevê é que com as regras postas e aí por exemplo a iniciativa europeia que essa regulação já muito detalhada ela prevê uma janela de dois anos para aplicação integral a partir da aprovação mas é que posta em vigor a lei como vai se aferir se está havendo priorização de conteúdo como vai se descobrir quais são os resultados dessa priorização de conteúdo e de construção do conteúdo então tem que haver um trabalho que não é o trabalho do operador de direito mas que é o trabalho que vem de outras disciplinas para que isso reste demonstrado para que consiga se aferir realmente o risco daquele sistema de inteligência artificial para atingir esses objetos protegidos pela ordem jurídica ou não e é muito nesse caminho que a pesquisa que a gente está apresentando hoje se propõe não é fazer o juízo de valor já final mas é verificar a ocorrência dessa priorização de conteúdo e é tentar perceber como isso está funcionando e aí tem um recorte de casos que a gente vai olhar para a realidade brasileira e aí eu devolvo a palavra para o Charlita porque agora começa realmente a parte mais interessante da nossa exposição e passo a ele a palavra depois quando a gente voltar para o debate no final da apresentação eu estou à disposição Obrigado Ronaldo essa parte da contextualização regulatória legal e também do posicionamento da pesquisa no debate internacional não fazia parte do artigo original que a gente publicou mas já está em curso uma versão melhorada incluindo todo esse debate que você colocou Ronaldo então elevou bastante a qualidade da pesquisa te agradeço aqui de público agora a gente entra na aplicação de fato que é o tema principal da apresentação de hoje então essa pesquisa resgatando ela aborda a questão da normalização estética de gênero da mulher brasileira no Instagram pergunta principal que a gente tenta responder é como a mulher brasileira é retratada no Instagram tem alguns embasamentos teóricos que a gente explorou e eu fiz destaque para esses dois que o primeiro vem da psicologia do teoria do papel social que fala muito sobre estereótipos e também apesar de ser de uma geração que antecede um pouco esse debate sobre inteligência artificial foi por essa época que começou a ser introduzida essa debate sobre estereótipos na internet e é outro embasamento teórico diz respeito a visão computacional é um movimento mundial que começou a acontecer na década de 90 então a ideia era transpor para os sistemas automatizados computacionais aspectos da cognição e das percepções do ser humano nesse caso a gente utiliza a parte da visão visão computacional e bom dando uma contextualizada no uso das mídias sociais em si o Brasil é o principal consumidor de mídias sociais no mundo esse estudo acabou de sair de janeiro de 2022 veio muito a calhar para a apresentação de hoje e se vocês observam o Brasil está disparado não só à frente dos outros países mas à frente da média mundial também então de fato o brasileiro gosta de fazer uso de mídias sociais sociais esse estudo da ANCTAD de 2021 ele diz inclusive que nos países em desenvolvimento a forma mais intensiva de uso de internet é em mídias sociais isso assim caracteriza essas mídias sociais como um locus natural de pesquisa é daqui que a gente pode extrair dados as amostras e também fazer análises sociais complexas como a que a gente espera fazer nesse estudo o Instagram tem um papel altamente relevante nesse contexto primeiro porque é uma das mídias sociais mais influentes dessa cultura digital ela tem mais de um bilhão de usuários no mundo e a maioria dos usuários são jovens em torno de 90% dos usuários são jovens abaixo de 34 anos uma outra característica do Instagram são os motores movidos por inteligência artificial que estão embutidos na aplicação isso tem um papel muito relevante na criação e reprodução de conteúdos nessa plataforma a gente vai ver um pouco mais adiante que são essas características que inclusive podem estar relacionadas com a recorrência de alguns estereótipos no mundo da internet essa capacidade de reprodução em larga escala de determinados conteúdos eu fiz um recorte aqui pensando que algumas pessoas da audiência não tenham familiaridade com a aplicação eu mesmo não tinha uma conta no Instagram criei uma para mim há um pouco tempo atrás e para esse projeto específico eu criei uma conta específica para o projeto vocês vão entender a razão disso mas basicamente quando você entra com o primeiro acesso no Instagram você tem um campo de busca e esse campo você pode basicamente digitar o que você quiser para essa pesquisa nós selecionamos quatro tópicos de tendências que foi sucesso amor saúde e esqueci desculpa e Brasil exato obrigado Ronaldo então nós fizemos na etapa de amostragem fizemos consultas a esses quatro tópicos de tendências para fazer a coleta da amostra então a gente entra no sistema com a conta e faz essas buscas só para ilustrar mais ou menos os resultados que esse tipo de consulta retorna e o Instagram ele tem uma propriedade que se chama rolagem infinita quando a gente digitou por exemplo o tópico de tendência sucesso ele tem ele anuncia que tem 21 milhões de imagens então basicamente você vai rodar essa tela para cima e nunca vai acabar em função do volume de imagens e algumas coisas chamam atenção e aí vocês já vão começar a entender a direção que a gente vai a nossa pesquisa a gente então faz a pesquisa pelo tópico de tendência sucesso que é essa tela à esquerda e fizemos uma seleção aleatória de algumas imagens que são retratadas no Instagram na parte de cima a gente colocou algumas imagens com presença do gênero masculino são obviamente aqui é uma seleção muito parcial e pequena uma amostra pequena mas vocês conseguem observar mais ou menos como é retratado cada um dos gêneros nessa rápida pesquisa a parte de cima mais os homens normalmente com paletó isso está dentro do tópico sucesso uma mensagem mais de autoconfiança e na parte de baixo que trata mais do gênero feminino o que é demonstrado com mais frequência é um outro padrão diferente do que é mostrado por os homens aqui é só para dar uma degustação mas a gente vai explicar com mais detalhe os resultados em seguida bom a gente para fazer a parte empírica do estudo a gente desenvolveu um modelo experimental que faz uso da computação visual para a identificação dos resultados assim a gente costuma dizer que a vaidade do pesquisador mediano é pressupor que tudo que se faz é inovador né então a gente tenta sempre ter assim o máximo de prudência em dizer que é algo extremamente novo mas eu tenho a impressão que isso é algo de fato essa combinação aqui de técnicas de avaliação tem muita inovação aqui dentro eu particularmente não conheço outra pesquisa que se embasou nessa combinação metodológica aqui a metodologia é desenvolvida em duas partes a primeira é uma estratégia de coleta de amostras e a segunda é a categorização e classificação automática da amostra coletada na etapa de amostragem a gente utilizou um programa escrito em python que basicamente opera como um robô ou tecnicamente o nome disso é web scrapping essa técnica ele automaticamente entra na conta do instagram a partir daquele usuário e senha totalmente novos que foram criadas para essa pesquisa ou seja não tinha nenhum tipo de memória de consultas de likes de sales ou de toques na tela é como se fosse então um usuário em seu primeiro acesso à aplicação e na parte de categorização e classificação utilizamos uma técnica de machine learning para então a partir da amostra coletada e considerando uma base de treinamento de aproximadamente 125 mil imagens a gente treina o algoritmo e o algoritmo automaticamente categoriza as imagens em homem e mulher e depois classifica apenas para as imagens de mulher algumas características que a gente previamente selecionou e que vou apresentar aqui em seguida bom para a identificação das características da mulher a gente fez um amplo estudo bibliográfico sobre estereótipos de gênero da mulher brasileira essa é uma lista não exaustiva mas a partir de toda essa descrição dessa revisão da literatura a gente conseguiu identificar então dado que o nosso objeto aqui é uma mídia social visual que tem imagens principalmente a gente identificou algumas características que pudessem caracterizar esses estereótipos dentro do Instagram então foi selecionada as características de face e corpo o tipo de vestimento que é utilizado e a faixa de idade das mulheres que compõem a nossa amostra aqui um pouco mais aprofundado na questão da estratégia de amostragem a gente utilizando aquela técnica de web scrapping a gente conseguiu identificar e fazer o download de 22 mil imagens que vem que vem que vem na primeira tela do Instagram o top ranked é o que aparece primeiro digamos assim então basicamente quando você entra no Instagram e faz uma consulta o que aparece primeiro foram as imagens que a gente identificou fez o download e guardou no nosso computador essa amostragem aconteceu entre os dias primeiro e dois de agosto do ano passado e utilizamos essas palavras-chave aqui em consultas paralelas é como se tivesse quatro telas no Instagram e o robô entra no Instagram e faz o download ele primeiro digita essa palavra esse tópico de tendência aperta no botão buscar e depois faz o download dessa quantidade de dados a gente está tendo bastante cuidado de fazer um disclaimer em termos ético aqui dessa parte de amostragem por duas razões o primeiro é que existe dentro do termo de uso do Instagram algumas referências ao uso de robô para download de conteúdos naquele caso lá o nosso entendimento é que o download é assim massivo seria restrito para uso comercial das imagens o que não é o caso aqui é estritamente para pesquisa o segundo ponto que eu queria enfatizar é que o conteúdo dessa amostragem ele não será disponibilizado ao público até para preservar a questão dos termos de uso aqui do próprio aplicativo bom aí a gente explicou sobre a amostragem agora a gente vai falar sobre a categorização e classificação das imagens de mulheres apenas então imagens de homem e outras imagens que não tem a ver com gênero são excluídas da amostra para fim de categorização e classificação a gente usou uma técnica que é o estado da arte da computação visual chamada convolutional narrow networks essa técnica ela permite ganhos de eficiência de eficiência na identificação de imagens ela toma então pixels de uma imagem num banco de dados de treinamento e esses pixels são então comparados com um banco de imagens de validação que correspondem à amostra coletada do Instagram então primeiro a gente treina o algoritmo depois ele busca nas imagens da amostra do Instagram qual tipo de categoria ele se enquadra aqui nessa nessa imagem só para simplificar tem uma maçã que é treinada e depois na etapa de identificação o o o mecanismo ele identifica que de fato é uma maçã e não outro tipo de de fruta basicamente é isso que a gente fez para fins de categorização de gênero homem mulher e classificação das imagens de mulher em corpo e rosto tipos de roupa e faixa etária a técnica foi treinada com bancos de imagens públicas utilizamos 125 mil imagens para treinamento o modo de aprendizado em batch que é em larga escala dados massivos grandes quantidades de imagem e o processamento foi feito de modo offline ou seja a gente baixou a base de amostra para o nosso no caso aqui para o meu computador e rodei o algoritmo de categorização e classificação aqui no meu PC isso inclusive vai explicar porque a gente restringiu o tamanho da amostra em 22 mil imagens em função da limitação computacional aqui no caso do meu notebook bom são bancos de imagens públicas que tratam então de gênero de faces de faixa etária e de tipos de roupa uma vez que a gente fez o treinamento do algoritmo e rodou a aplicação na amostra coletada a gente então fez uma série de testes de acurácia da predição e depois de calibrar bastante o modelo a gente em grupo decidiu fazer uma nova etapa de verificação da qualidade das predições e a principal razão disso foi o seguinte apesar dos testes darem uma acurácia de 75% a gente não conseguiu progredir no refinamento da da identificação da categorização e da classificação das mulheres uma das principais razões razões para isso é que não existe uma base de imagens públicas para as mulheres brasileiras esse banco que a gente consultou são imagens mundiais então tem desde a Ásia Europa África Estados Unidos mas quando você faz uma pesquisa aplicada ao caso brasileiro em si seria conveniente ter um banco de imagens da mulher brasileira e em função do assim mesmo na melhor das tentativas que a gente teve de categorizar e classificar as imagens a gente optou por fazer uma auditoria visual aleatória das imagens então fizemos um workshop em novembro com um grupo balanceado de mulheres e homens apresentamos as imagens e foi feita uma validação visual dessas categorias e classificações feitas na máquina foi uma espécie de validação da 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 categorização e classificação bom aqui a gente chega então nos resultados é de uma forma bastante simplificada quando se trata da mulher retratada no Instagram a grande maioria é mostrada um corpo inteiro é alguma algumas tópicos de tendência isso se sobressai então por exemplo quando você pega o tópico de tendência saúde nessa tabela de cima você vê que 78% das imagens retratadas no Instagram e aí eu novamente lembrando são as primeiras imagens que aparecem na tela elas são de mulheres com corpo inteiro e dessas mulheres a maior parte está usando roupas de banho ou de esporte aqui cabe uma explicação porque eu falo maior parte porque foram analisadas 14 tipos de vestimentos roupas de banho e esporte foram as que tiveram maior incidência tá pra simplificação eu coloquei aqui outras mas é são isso são 13 categorias estão aqui dentro e as que tiveram mais representatividade são mulheres em roupa de banho e trajes de esporte de academia né principalmente aqui na tabela de baixo a gente faz uma outra distribuição sobre a questão das faixas etárias então a mulher média a mulher típica retratada no Instagram é uma mulher que está na faixa dos 30 anos de idade bom na verdade tem uma inversão de tela aqui eu vou pular e depois eu volto só pra fazer um recorte e não tomar também assim muito tempo explorando resultado a resultado recentemente teve um um debate muito grande no plano internacional sobre o impacto que o Instagram exerce na saúde mental das mulheres jovens naquele caso foi feito um debate em cima de uma pesquisa com dados primários realizadas pelo próprio Instagram e que terminou vazando para para o The Wall Street Journal e aí a partir dali deflagrou um debate grande assim no plano internacional naquela pesquisa naquela pesquisa considerando dados primários identificou que um forte impacto na saúde mental dessas mulheres jovens que ocasionados principalmente em função da imagem corporal então pra elas a imagem corporal é das imagens que elas viam no Instagram e Instagram foi inclusive considerada a principal fonte desse estresse a imagem corporal causava muitos distúrbios na perspectiva dessas jovens mulheres sobre sobre elas mesmas né e como isso afetava a saúde mental delas eu fiz esse recorte mas na verdade consequências desse tipo de análise podem ser derivadas em várias direções eu não sei se você se lembra no início da apresentação a gente falou que o público brasileiro de Instagram são de pessoas muito jovens então uma suponha uma adolescente né que esteja vendo essa mulher típica uma mulher típica que tem por exemplo que está vestida que está sendo mostrada em corpo inteiro em roupas de banho e de esporte e que tem mais de 30 anos essa mulher ela tem possivelmente uma independência financeira profissional e tem um corpo de uma mulher madura então quando um adolescente que é o principal público que observa Instagram vê essa mulher típica diferente do corpo dela que está em formação ainda isso pode ter implicações na saúde mental dessa adolescente né então existe uma incompatibilidade do que é mostrado com quem vê bom a gente tenta no texto do artigo no caso apresentar algumas das razões dessa arquitetura dos algoritmos de inteligência artificial do Instagram a gente consegue identificar então duas opções não se restringem a elas mas que podem ser consideradas na arquitetura no desenho né desses algoritmos de inteligência artificial de mídias sociais visuais um é o viés inconsciente e esse viés inconsciente é o que tem um estudo mais amplo mais antigo os primeiros relatórios sobre viés inconsciente em algoritmos datam da década de 80 e basicamente ele tem a ver com o humano por trás do código ele diz por exemplo no final do dia é um humano que está programando a priorização que o algoritmo faz de determinados aspectos e aquilo pode priorizar um grupo de imagens em detrimento das demais esse caso específico aqui pioneiro da da Inglaterra naquele caso foi e depois isso foi teve uma ampla investigação com julgamento no final o que foi identificado é que o algoritmo fazia discriminação de nomes não europeus e de palavras normalmente associadas ao mundo masculino para fazer a seleção de candidatos para essa escola de medicina então essa é a questão do viés inconsciente o viés embutido no instagram é o ser humano com seu viés usual que todos nós temos que transpõe isso para o algoritmo uma outra forma de gerar priorização de determinadas imagens tem a ver com o uso deliberado de alguns tipos de estereótipos como uma forma de promover uma pessoa ou uma empresa que está publicando imagens no instagram então seria uma coisa mais deliberada do usuário amparado num conhecimento largo aqui principalmente dos estudos de marketing de que as pessoas tem mais probabilidade de consumir algo que tenha um viés visual que seja confortável ela normalmente os estereótipos se enquadram nesse tipo é como se você por exemplo pegasse uma propaganda de carros e colocasse uma mulher para dirigir esse carro esse é um estereótipo clássico inclusive aqui da cultura brasileira que a gente inclusive mapeou naquela revisão bibliográfica que a gente fez a percepção do comprador do candidato a comprador daquele carro é de que se tiver um homem dirigindo o carro é mais seguro é mais confiável tem mais tecnologia já se tiver uma mulher o estereótipo clássico diz que aquele é um carro de mulher que aquele carro fraco que o carro que não tem velocidade e assim por diante então essa essa técnica de usar imagens estereotipadas para deliberadamente promover uma pessoa ou uma empresa ela é muito comum dentro do Instagram são duas potenciais fontes de vieses que a gente identificou aqui na pesquisa e aí partindo as principais conclusões é que esse artigo ele busca identificar com toda essa metodologia experimental a normalização estética da mulher brasileira na mídia social visual no caso a gente usou o Instagram as imagens que vem no top ranked as que aparecem primeiro no Instagram a mulher típica retratada pelo Instagram a mulher brasileira típica retratada no Instagram é uma mulher por volta dos 30 anos de idade de idade mostrada em corpo inteiro e vestida em roupas de banho ou de ginástica isso isso leva uma evidência do estudo é de que está ocorrendo a recorrência dos estereótipos de gênero feminino no Instagram e aí recorrência é basicamente a transposição dos estereótipos da realidade do mundo real para dentro da aplicação e aqui tem uma coisa importante que em função da potência dessas aplicações como replicadora de conteúdos os estereótipos então eles se propagam em uma velocidade enorme uma velocidade de um clique e isso inclusive pode distorcer ou até reverter algumas políticas de gênero que foram desenvolvidas e conquistadas nos últimos anos o viés inconsciente ou o uso deliberado de alguns estereótipos para aumentar a disposição das imagens são dois potenciais fontes de vieses e por fim a gente queria ressaltar o poder funcional dessa metodologia que a gente desenvolveu como para fins de uso de análises sociais complexas de mídias sociais então queria agradecer novamente tentei ser o mais didático possível é um assunto que exige um conhecimento computacional um pouco mais complexo mas eu tentei falar de modo bem coloquial bem neutro e queria abrir então para o debate muitíssimo obrigado Luciano Ronaldo foi super esclarecedora a abordagem é um tema importantíssimo está como um dos grandes temas mundiais hoje e essa fala sua sobre a o potencial de estereótipos serem agora mais reforçados por novas mídias sociais isso é um um tema que deveria ser tido como um tema prioritário para as nossas políticas públicas até porque justamente como você disse as políticas públicas foram evoluindo ao ponto de tentar diminuir os efeitos desses estereótipos para a manutenção de uma relação de subordinação entre gêneros e eu e se uma nova mídia acaba viabilizando né uma 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 um 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 retrocesso é com mais com mais interesse que se deve entender é um modelo regulatório capaz de fazer frente a essa novidade eu fiquei muito curioso quando o ronaldo comentou a questão do do da regulação baseada em risco e a estruturação como que efetivamente se poderia é mudar o comportamento das redes sociais a partir dessa vertente de priorização por risco né é porque exatamente nesse ponto uma um estudo produzido para a NAC foi no sentido de tentar comparar né a regulação baseada em risco de segurança operacional de aviação civil e regulação responsiva e uma das conclusões foi justamente que a regulação baseada em risco ela poderia servir como instrumento regulatório para a regulação responsiva é para que ela tivesse esse efeito de mudança de comportamento ou internalização de mudança de comportamento nas práticas institucionais do regulado o que eu acredito que seria muito importante em um ambiente como esse em que o regulado é um gigante praticamente infenso a políticas públicas nacionais se não europeias e americanas né e chinesas vamos dizer assim né chinesas dentro da China e as demais claro que espalhando-se pelo resto do mundo mas essa daí é uma uma questão importante que me parece muito interessante como fazer com que uma regulação de inteligência sobre a inteligência artificial realmente impacte no comportamento de produção desses algoritmos né do regulado é haja vista essa essa normatização que tem surgido que fixa as diretrizes princípios e espera-se uma uma postura civilizatória que não é é é cause retrocesso nas conquistas que são conquistas de igualdade de isonomia já é tidas como solucionadas algumas delas mas que podem ter um retrocesso imenso né com a a essa projeção diferenciada que tem as mídias sociais especialmente agora no Brasil que é o campeão dessas mídias né então se é algo bom tanto bem o Brasil se beneficiaria disso mas se há algo que distorcerá ainda mais as relações sociais o Brasil é que será o mais afetado graças a essa a essa posição de campeão de primeiro lugar mundial então essa eram algumas considerações que eu gostaria de deixar para que vocês pudessem considerar enquanto isso abrimos as questões para os 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 presentes o senhor o senhor quer que a gente comente as suas colocações agora ou eu acredito que poderíamos começar com as questões dos presentes evidentemente essa questão minha ficaria no ar enquanto até para vocês poderem gerir enquanto as demais questões são colocadas né a Luisa de Pádua tem uma questão gostaria de colocar por favor Luisa estamos ouvindo nós estávamos ouvindo Luisa você pode se aproximar um pouco mais do microfone talvez é a sua voz está falhando não sei se é só para mim mas deve ser para todos né para todos é Luisa nós não conseguimos escutá-la mas nós vamos passar para o próximo tá Luisa e daí enquanto você veja se você consegue se reposicionar em termos de Wi-Fi né ou aproximar-se um pouco mais do roteador porque talvez seja esse um problema né eu tentei modificar aqui não sei se funcionou agora nós ouvimos essa sua frase sim perfeito eu estava agradecendo pela apresentação gostei muito da pesquisa achei um tema muito relevante e eu fiquei com uma certa dúvida é quase uma previsão assim eu queria saber realmente o que vocês pensam a respeito porque de um lado a gente vê uma rede social que condiciona muito e manipula muito a visão e o estereótipo de um gênero mas por outro é um campo muito aberto à defesa dos direitos das mulheres por exemplo que traz essa temática que realmente nos dá margem e nos dá esse tipo de voz e acesso eu queria saber qual a opinião de vocês quais são os limites da regulação nessa dança entre um lugar de opressão em certa medida mas um lugar de proporcionar muita liberdade também quando o assunto é questão de gênero charlita posso começar pode bom luísa obrigado obrigado pela sua pergunta porque a sua pergunta é em si ela traz uma parte muito grande do debate que a gente não entrou muito e que é justamente esse caráter de dicotomia que as redes sociais têm que a inteligência artificial também tem e que se tenta preservar e aí indo muito no sentido de você falou também já existe um reconhecimento muito grande tanto da academia quanto dos reguladores que discutem que inclusive a inteligência artificial ela pode se ela não estiver enviesada vou tentar simplificar assim ela pode justamente ser a ferramenta de impedir uma discriminação que por outro lado poderia ocorrer se fosse um humano decidindo tá vamos supor para escolher para aplicar tarifas sobre plano de saúde ou contratação de trabalhadores enfim o problema começa e aí e aí eu concordo contigo tem tem todo esse lado positivo que tem que ser preservado então a rede social por si só ela não é ruim a inteligência artificial por si só não é ruim então o o legislador e o regulador posteriormente vão ter que ter esse olhar também para para olhar né para para abordar o fenômeno e ter essa delicadeza na regulação de interferir justamente na camada onde está o viés aonde essa seleção está sendo montada e que é a camada vamos dizer assim prévia a disponibilização de conteúdo sabe ou para que no momento de formulação do algoritmo que essa formulação do algoritmo ela reflita ela reflita os valores que a nossa sociedade elegeu como prioritários como da equidade de gênero então é um fator de complexidade a mais para para ser só pesado e aí até vou fazer um vou fazer um uma relação disso com a própria provocação que o professor Márcio fez quando ele questionei como vai ser essa como o regulador vai usar a responsividade para isso e eu fiquei pensando qual seria uma resposta possível diante da minuta do ato do ato da comissão europeia ora o ato não encararia hoje supondo que ele estivesse vigente a rede social já como um sistema que tivesse aquele mecanismo subliminar que causasse o dano ou que fosse discriminatório o primeiro o primeiro passo seria o de verificar se a discriminação está ocorrendo e como já é um sistema existente que está em prática com usuários e ver qual seria a resposta que o próprio detentor do sistema daria para remediar e isso e está até citado no trabalho existem iniciativas privadas do facebook do instagram em fazer correção de viés discriminatório eles mesmos já adotaram esse tipo de postura em relação a por exemplo a conteúdo com caráter de discriminação racial então eles mesmos conseguiram fazer iniciativas de autocorreção então essa seria o primeiro degrau de responsividade para rede social ao mesmo tempo que não macularia o lado positivo que ela tem que é o que você citou eu acho que você respondeu muito bem Ronaldo e só para também esclarecer a nossa intenção aqui em nenhum momento é de matar o o o mensageiro é o mensageiro o mensageiro ele tem que é o instagram ele tem diversos outros benefícios a gente em nenhum momento teve a intenção de demonizar de dizer que é uma coisa perigosa e justamente por causa disso que você falou Luisa ele tem diversos outros benefícios e sobre essa questão da das iniciativas que as próprias empresas tomaram para para tirar um pouco do risco de viés e também para educar porque a educação do usuário talvez é o principal basta ver que os países onde tem mais riscos associados às questões de estereótipo na internet eles são países com baixo nível de educação então eu acho que o caminho um dos caminhos é nessa direção eu vou complementar dizendo o seguinte Luisa quando a gente fala também numa camada de responsividade regulatória que existe ali uma faixa intermediária de risco admitido ou de mínimo risco com obrigações de transparência uma das obrigações de transparência é informar o usuário daquele sistema de inteligência artificial como aquele processo de tomada de decisão é realizado e aí seria como informação não em linguagem técnica mas uma linguagem compreensível para o usuário o que também é um desafio hoje os termos de uso das redes sociais eles já têm alguns elementos eles já te explicam mais ou menos quando você clica naquela lupa do do instagram o que é aquela da onde vem aquela composição do mosaico eles já começaram a fazer isso de transparência a caixa preta não está inteira aberta mas já tem uma sinalização é conteúdo semelhante ao que você avaliou como positivo em interações passadas ou avaliado como referente a seu histórico de busca enfim a gente vai precisar de ter mais transparência porque essa transparência ela pode ser um antídoto suficiente em muitos casos então você entender que está havendo uma determinada coisa porque tem publicidade porque ainda tem um viés de promoção de determinadas imagens enfim então transparência é uma primeira tentativa também específica muito útil nesses casos gente muito interessante obrigada pelos escolhimentos acho que é uma sear ainda que pode levantar muitas discussões é uma dicotomia muito interessante para além do direito para além da obrigada obrigada Luísa eu acho que um tema que realmente é fundamental na abordagem dessa sua pesquisa Luciano e Ronaldo é de que é um tema próprio da regulação no sentido de que expertise técnica e conhecimento técnico de um determinado setor são fundamentais para a proteção de direitos fundamentais direitos não são protegidos por meros enunciados e julgamentos de conflitos eles são protegidos por planejamento de como que aquele determinado instrumento ou mecanismo regulado estará em escala descumprindo ou nesse caso pior ainda criando um ambiente muito mais favorável a um retrocesso de avanços nos direitos de todo um gênero então acho que essa questão é fundamental importantíssima hoje a discussão sobre inteligência artificial ela ela está muito centrada né nos nessas nessas tendências mas muito mais no sentido de operacionalizar a aplicação da inteligência artificial em diversos momentos inclusive regulatórios judiciais decisões judiciais e temas nesse sentido nesse termo mas realmente precisamos muito de estudos que mostrem como que a operacionalização efetiva dessa inteligência artificial pode resultar em reprodução de estereótipos e como que um um produto que não tem viés intrínseco pode adquirir esse viés da própria sociedade né acho que esse é algo muito importante para se discutir sem se demonizar evidentemente o mensageiro nesse caso né ou qualquer uma das 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 atividades reguladas que possam estar refletindo essa imagem social como os algoritmos que fazem censura como algoritmos que implementam visões de mundo que às vezes impedem a manifestação de pensamento algo que foi construído a duras penas principalmente aqui no Brasil e em vários países da América Latina né com ainda mais efeitos perversos né então acho que esses são pontos importantíssimos e que merecem sim uma atenção profunda e relevante já que são da Anatel né há uma proposta de avanço sobre Open RAM nas redes móveis né e certamente a questão da inteligência artificial estará ali operando com força nessa migração do hardware para o software e evidentemente obrigando a agência também migrar para o tratamento das dos algoritmos né em que medida eles estarão sendo produzindo bons serviços ou desviando a atenção do regulador sobre os aspectos centrais da qualidade dos serviços no caso os serviços móveis né mas enfim são tantos temas que podem ser levantados né deixa eu me ver aqui uma pessoa que colocou uma pergunta no chat no chat né o Aleph ele pergunta como regular o comportamento estereotipado gerado pela rede social sem ferir o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência tendo em vista que boa parte desse engajamento é em função do marketing digital empreendedorismo digital então eu deixo aqui a questão do Aleph para vocês bom essa questão é justamente a outra dicotomia que se enfrenta né porque como como vai se preservar liberdade de iniciativa e inovação é com uma regulação e é o é também o desafio de toda e qualquer regulação passa por isso a gente está falando até dos setores mais tradicionais esse argumento depois de décadas ele sempre é é trazido à tona sempre que está se colocando está se discutindo uma nova regulação nesse caso aqui dá para se antever que vai ser também um debate permanente porque essa proposta de lei que está no congresso nacional essa que eu mencionei com maior destaque ela coloca justamente como né o Aleph falou ela coloca no mesmo patamar quando a gente lê então tanto tem que se proteger a liberdade de iniciativa quanto tem que se tem que se proteger outros aspectos claro que por interpretação sistemática que também não é descolada de de interpretação que já se fez sobre a própria constituição e outros instrumentos normativos a gente sempre vai ter uma prevalência de 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 direitos fundamentais mas é talvez a discussão não chegue a esse ponto na maioria dos casos eu eu continuo a acreditar nisso se as as medidas como a transparência funcionarem bem porque aí o jogo vai estar claro para quem dele participa se a rede social consegue comunicar de forma clara como é o critério de priorização de imagens o usuário vai ter vai ter consciência então aí já se supera um primeiro nível que talvez seja o nível mais grave que é o nível do indivíduo incompleta ignorância e aí ele está realmente passível de de acreditar que a imagem de mulher de sucesso é uma mulher entre 30 e 40 anos com roupa de banho então a transparência é ela ela pode funcionar é bem para para cortar para deixar dentro de um endereçamento geral de riscos a maioria dos casos eu acredito hoje eu acredito nisso então acho que a regulação vai ser feita com muito cuidado é por conta por conta disso em primeiro lugar porque é uma regulação que está chegando é não vou dizer atrasada mas ela está chegando a um tempo onde o fenômeno já está acontecendo e já está atingindo muita gente há muito tempo e a gente ainda tem outras questões como agora a gente está tratando no caso das redes sociais logo a gente vai tratar de questão de inteligência artificial com o supermercado do bairro mas hoje a gente está tratando dessas questões muito com grandes empresas transnacionais então elas elas planteiam muito um tratamento igual em todas as praças onde elas atuam elas têm uma defesa muito grande muito boa da inovação então a regulação ela vai chegar aqui não não tratando esses casos imagino como esse extremo da proibição mas com com primeiras medidas como a transparência para preservar esses modelos de negócio agora temos aspectos aqui a gente está falando desse aspecto de proteção de direito mas essas big techs também enfrentam um questionamento também pelo aspecto político enfim aí são outras discussões vocês pretendem reprisar o a análise a varredura do dado ou seja porque vocês escolheram um momento no tempo e esses algoritmos podem estar sendo alterados né pelo pelo instagram sim essa é uma ótima pergunta professor antes eu só queria fazer uma contribuição na pergunta anterior de que todo esse dilema do regulador ele fatalmente se aplica esse tipo de caso e que a gente nós somos reguladores da Anatel no caso mas a gente não está fazendo nenhum tipo de antecipação sobre trabalhos da Anatel nesse segmento isso é basicamente uma pesquisa independente de pesquisadores então esse debate no mundo regulatório quando acontecer eu particularmente vou ter muito interesse em acompanhar mas a gente não está antecipando nenhum tipo de de diálogo de iniciativa de dentro da Agência Nacional de Telecomunicações só para fazer esse disclaimer e aí sobre a questão do algoritmo professor o senhor pega num ponto assim crucial porque a natureza da mídia social é mutável é mutável e ela é muito suscetível a fatos novos que aparecem dentro de um mesmo dia e aí eu cito um caso que a gente viveu nessa pesquisa em si se o senhor observou a amostragem a coleta das amostras aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio e foi exatamente no dia que a ginasta Simone Biles ela fez um anúncio de preservação da saúde mental dela e o termo saúde por coincidência era um termo que a gente tinha programado o robô para fazer uma consulta no Instagram e aquilo trouxe imagens assim totalmente assim em função do anúncio da atleta isso é uma coisa que a gente discutiu bastante e no nosso julgamento é uma característica da mídia social é uma característica da fonte de dados que a gente está trabalhando e assim o senhor tem razão se a gente rodar esse modelo de novo pode ser que saiam outros resultados e faz parte da característica desse tipo de pesquisa em dados é algo que na minha geração quando eu iniciava minhas pesquisas no mundo da econometria da modelagem eu não tinha esse tipo de preocupação eu pegava uma série de alguns anos rodava o modelo e é isso mas hoje as coisas tendem a mudar dentro de um mesmo dia várias vezes e é possível segmentar entre a mudança comportamental de influência da própria sociedade e do algoritmo é possível no nosso caso aqui a gente tirou uma foto se a gente tirasse um filme que seria rodar o algoritmo em dias sequenciados ou em períodos sequenciados a gente conseguiria observar as tendências comportamentais isso é possível com a mesma tecnologia que a gente desenvolveu mas para esse estudo a gente usou a foto tá bem muito bem nós eu acho que estamos chegando ao tempo previsto e é um tema muito interessante acho que foi muito bom tê-los aqui no ciclo de palestras novamente sobre um outro tema bem distinto da última apresentação e eu desejo maior sucesso a essa continuidade de essa temática porque evidentemente vocês têm condições de responder inúmeras outras questões com essas com esses testes repetidos e com esse método diferenciado que propuseram então sejam sempre bem-vindos espero poder ver os resultados depois da continuidade dessa pesquisa e muito obrigado então ao Luciano ao Ronaldo e a todos os presentes e deixo as últimas palavras de despedida aos nossos palestrantes bom então me despeço primeiro agradeço mais uma vez a oportunidade professor agradeço ao nosso público aqui espero espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir isso que é nosso presente nosso futuro comum como operadores do direito e desejar um ótimo final de semana a todos da minha parte também queria agradecer novamente ao professor Márcio é um parceiro de pesquisa muito valioso para mim assim uma pessoa que eu tenho autoestima e também aos colegas que acompanharam até essa hora da noite da sexta-feira deixar o convite para a leitura do artigo que já foi publicado em português na revista internet e sociedades ela deve deve entrar no site para download gratuito nos próximos dias essa versão do estudo não inclui a faixa etária ainda então a gente já está preparando uma versão melhorada que será publicada também em breve mas essa versão que já está lá na internet de sociedades já tem um pouco do que a gente desenvolveu para essa pesquisa e desejar um ótimo final de semana para todos um bom final de semana um abraço até mais tchau tchau muito obrigado professor muito obrigado a todo mundo tchau tchau tchau